E como prometido, já estamos aqui com ela, a Zaine, aqui na cozinha do Tenjo Tudo, que vai nos ensinar a fazer essa receita deliciosa. Não existe um ser humano que diga, eu não como docinho. Pelo menos eu não conheço. Até as pessoas que são diabéticas, né, que têm algum tipo de intolerância, dão um jeito de fazer um docinho que se encaixe aí na sua dieta, né, Zaine? Bom dia pra vocês, Zaine. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal de casa. E hoje eu trouxe uma receita muito fácil. Por quê? Gente, nem todo mundo consegue fazer um brigadeiro de enrolar. Gente, que fique assim, olha, bonitinho, sem esmagar, sem ficar aquele amassado, sabe? Então eu trouxe a receita simples e a técnica correta pra que você consiga permanecer com o docinho inteirinho até o final da sua festa. Ou só comer em casa, né, fazer pra galera. Ai, que é bom demais, menina. A gente assistindo um filmezinho, hein, comendo brigadeiro. Com certeza. Tem coisa melhor não. Agora eu sou desse time aí, viu, Zaine, que não sabe fazer um... Eu sei fazer o brigadeiro, mas ele não fica nesse ponto. Não fica bonitinho, né? Por isso que eu vim aqui hoje. Ótimo, excelente. Agora, Zaine, a gente queria saber um pouquinho, um pouquinho mais sobre a tua história. Você é confeiteira, né, é isso? Sim. Ou você faz também salgado? Conta pra gente. Hoje a gente já tem uma linha de salgados, mas nós começamos com doce. Sim. Doce de bolo no pote, copo da felicidade, docinho de festa. Gente, olha só esse copo da felicidade, gente. Nossa. Ele tem sido sucesso na nossa loja. Nós temos uma loja física ali na Rui Barbosa, em frente à farmácia Pagmenos. Uma loja toda cor de rosa, gente. Tudo de doce, tudo de maravilhoso, que a Dossaldia passa lá. Além dos bolos decorados, bolos de um andar, dois andares, dez andares, quantos andares vocês quiserem, tá? Então, docinhos lindos, maravilhosos, deliciosos. Que coisa boa. Agora sim, você é mamãe, né, tem uma filhinha que tá até acompanhando a gente aqui. Já já a gente vai apresentar. Dá pra filmar, dá, Mardone? Vamos filmar a filhinha aqui da Zaine? Olha aí. A Zaine tava contando aqui pra mim nos bastidores, que já ajuda a mamãe, né? Também, de vez em quando, ela fica lá olhando, né, e dá uma ajudinha. Agora, conta aí, Zaine, você começou a fazer os doces por causa da sua filha, do aniversário? Como foi isso? Sim. Tá aqui, minha princesa. Na verdade, antes eu dava aula, né? Eu era professora e fiquei grávida, abandonei a escola, como muitas mães, né? Ai, gente, fica difícil, né? Precisa ficar em casa. A gente fica fio e tanto. E através dela, surgiu a confeitaria na minha vida e hoje é uma fonte de renda, né? Então, é onde eu posso trabalhar e tá com ela por perto. Coisa boa. Qual é o docinho que você mais gosta? Qual é o sabor? É o docinho de brigadeiro mesmo? É o brigadeiro? E é gostoso mesmo esse brigadeiro da sua mãe? Eita, pô, eu quero saber já já por que que é tão gostoso, viu? Quero saber o segredo aí. No final, né, Zayla? Vai viciar. Da Zaine. Olha, a Zaine também, né, como ela tava comentando aqui, tá fazendo sal, faz salgados, né, e também faz bolos. Bolos decorados. A gente vai mostrar pra vocês aqui agora alguns bolos decorados, olha aí. Esse aí é aquele bolo alto, né? Isso. Isso aí rende quantas fatias, Aine? Nós temos a partir de 10 fatias, de 10 até 70. Esse aí é um dos nossos menorzinhos, que serve de 10 a 15 fatias. E aí tem que utilizar muita criatividade, né? A gente tá vendo aí essas flores, são flores comestíveis. Flores comestíveis, flores que não são tóxicas, que podem, né, estar ali presentes no bolo. Porque tudo isso é que é estudo, né? Tem que saber, não é qualquer flor que você vai colocar no bolo. Sim. E esse período de carnaval, eu acredito que as pessoas pedem muito, né, decoração de bolo. Isso. Com temas carnavalescos. Olha aí, a gente tá vendo aí agora o rosa pink. Rosa pink, cheio de florzinha. Já saiu um carnavalesco esses dias, viu? Já tem um aí bem feliz, bem alegre. E são os bolinhos que saem diariamente, mas tem bolos maiores, pra festas maiores, casamentos, batizados, né? Então, tem individual... Olha, esse aí, ó, é um individualzinho. Ele serve de uma, duas fatias. Olha aí, gente. Só pra matar o desejo do dia. Demais, hein? E aí, a sua massa tem um diferencial? Qual é o diferencial da sua massa? Então, a nossa massa, ela é uma massa amanteigada, que ela é bem úmida. Quando você vai comer, você já sente aquela umidade. Além disso, a gente bota um pouquinho mais de calda, né? Uma caldazinha bem leve, pra que ele não venha ressecar no dia seguinte. Porque tem gente que fala assim, ah, não precisa molhar bolo. Se for comer hoje, ele tá bem fresquinho, úmido. Mas no dia seguinte, ou até três dias depois, você vai consumir um produto de alta, altamente, gente, delicioso, qualidade. Bem úmido. Muito bom. Olha, Zaine, agora a gente vai com a nossa cartela, né, pros telespectadores do Tem de Tudo começarem a anotar, tá bom? Então, pega teu bloquinho de notas aí, pega teu celular e começa a anotar os ingredientes do nosso brigadeiro de festa de hoje. Zaine, o que é que a gente vai utilizar? Fala aí. Temos aqui um leite condensado, um creme de leite e duas colheres de cacau 50%, pra ele nem ficar amargo e nem muito doce, tá? E o granulado, a gente vai usar depois o meio amargo também, pra aquele público que gosta de um docinho bem mais equilibrado. Não é aquele doce, gente, que você vai comer e dizer, ah, é, cansei, doeu a cabeça de tanto açúcar que tem. Não, ele é bem equilibrado. E o mais importante de tudo, gente, é que é ingredientes que já tem na sua casa. Leite condensado, creme de leite, cacau. E depois vai usar a criatividade. E o mais importante de tudo, gente, é o ponto do brigadeiro que a gente vai deixar aqui na panela. Depois eu quero mostrar pra vocês que o ponto dele correto é quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Que às vezes a gente tá ansioso e não deixa ele ficar cozinhando o tempo necessário. Então ele tem que cozinhar o tempo certinho, pra que a gente consiga enrolar e ele ficar perfeitinho desse jeito. E a panela contribui muito com isso também, né? Isso, aqui eu tenho uma panela de fundo bem grosso e uma espátula de silicone que eu consigo usar ele no fundo e na lateral sem deixar grudar e nem queimar. Panela velha, nesse caso, não faz brigadeiro bom, viu, Sérgio Reis? Não é o caso dessa vez. Tem que ser uma panela realmente própria, né, pra fazer esse brigadeiro. Olha, agora a gente vai, então, misturar os ingredientes e já já a gente vai mostrando o processo do brigadeiro. Mas, ó, primeiro a gente começa pelo leite condensado. Leite condensado. Pode ser aquele leite condensado sem lactose? Pode. Olha aí. Ótimo, olha só. Quem tem intolerância já pode usar um cacau 100% e o leite condensado zero lactose, que vai poder comer esse brigadeiro à vontade. Tá ouvindo, né, Josi? Olha só, aqui vocês viram que eu coloquei logo... A Josi é porque a Josi, ela é ficha, esse. E aí a Josi, o negócio dela é leite condensado. Pode ser o leite condensado light também, tá? Light. Zero açúcar. Gente, aqui, ó, eu juntei o meu leite condensado com o meu chocolate. Pra quê? Pra ele não ficar cheio de gruminho. Aqui já tem um segredinho, tá? Se eu colocar logo o meu creme de leite de imediato, ele vai ficar cheio de bolinhas do chocolate que eu não vou conseguir dissolver. E esse desfazes não fica bonito, né? Porque fica... Isso, fica cheio de gruminho. Então aqui eu quero um brigadeiro bem lisinho. Olha só a textura aqui, ó. Brilho, né? Já ficou brilhante e bem cremoso. Agora eu já venho aqui com o meu creme de leite. Olha aí. Vou misturar bem e já vou colocar ele num fogo médio. Nem é alto e nem é baixo. Pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com o nosso programa Atende Tudo aqui na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí já aqui ao lado da Zaine, ela que está fazendo aqui o nosso brigadeiro de festa. Esse é o brigadeiro de colher, a gente pode chamar também ou não? A consistência de colher. Antes, é. É, um ponto antes é o de colher. Esse aqui é o de enrolar e é o que vai pra mesa da festa. Olha aí, a gente vai mostrar agora pra vocês. A gente está tendo até uma visão aqui de cima, olha só, de como fica, né? Esse brigadeiro, ó. Já está saindo da panela, como você disse no comecinho do programa, né, Zaine? Já vou até apagar aqui, ó. Ai, gente, dá vontade de fazer assim, ó. Tá grande, viu? Olha só, olha só como ele cai, gente, ó. Ai, que delícia. E não fica nada na panela, ó. Olha aí. Olha aí a música do Chimaia. Ai, gostei, viu? Gostei, gostei. Pronto, vou só colocar aqui agora pra esfriar, gente, no prato. Sim. E a consistência dele é bem firme mesmo, ó. Bem firme. Olha. E eu vou cobrir ele com um plástico e esperar esfriar. Zaine, a gente pode colocar castanha, a gente pode colocar em remes, pode colocar aí outras coisinhas. O que der vontade, minha gente, é que isso aqui combina com tudo. Ó, vou cobrir aqui com esse plásticozinho, pra ele não criar aquela película e ficar ressecado, tá? Então ele vai esfriar exatamente assim e daqui a pouquinho a gente volta pra bolear ele. Deixa esfriar naturalmente ou precisa colocar na geladeira? Ele vai esfriar naturalmente e depois de frio vai colocar na geladeira um pouquinho pra ele firmar as gorduras. Por quê? Porque aqui tem açúcar e gordura. Quando ele aquece, fica molinho. Quando ele vai pra geladeira, aí os cristais se juntam e ele fica bem durinho no ponto de bolear. Muito bom. Zaine, a gente já tem uma massa aí já friazinha pra gente mostrar. Já temos uma aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só como que ele fica. Ele fica bem durinho, né? Bem durinho e cremoso, né? Olha só. Você que sempre errou brigadeiro de festa, como eu, nunca acertei. Eu sei fazer muita coisa na cozinha, agora o brigadeiro nunca serve, viu? Pronto. Pode comer só assim também, viu? E pode comer assim também, né? Vem com a colher, passa aqui no granulado, vai dar tudo certo. Tem gente que não espera, né? Esfriar, levar pra geladeira, se tiver ansioso com vontade de comer. Pega a colher e come. Pega a colher e come. Bom demais, gente. Olha, Zaine, a gente já pode então colocar os nossos confeitos, pode ser? Sim. Olha aí. Você trouxe o que aqui? Aqui eu trouxe um granuladozinho de chocolate nobre. Delícia. Eu trouxe aqui um pouquinho de glitter, pra deixar, gente, esse brigadeiro bem delicado, né? Um toquezinho especial. Aí eu trouxe aqui um confeitezinho colorido, né, gente? Mês de fevereiro, carnaval, né? Muita cor, muito brilho. Até nos docinhos. Até nos docinhos. Aí eu trouxe aqui um pouquinho de manteiga, só pra untar a mão e fazer aqui, né, pra bolear esse brigadeiro. E eu trouxe também morango pra poder decorar e deixar ele bem bonito. Legal demais. Vamos fazer um, então? Pode ser? Ó, esse aqui eu já vou pegar aqui a minha margarina. Um pouquinho, né, Zaine? Só um pouquinho, é só pra não grudar. Geralmente eu gosto de dar uma amassadinha nele assim, ó, pra voltar a consistência lisinha, tá? Aí aqui eu vou bolear. Vou deixar ele... Olha só como ele fica brilhante, gente. Aí aqui eu já vou colocar no meu granuladinho. Vou bolear aqui mais um, gente. Já, já eu volto com eles todos lindos, maravilhosos e decoradinhos também. E, delícia, gente. Olha isso aí. Olha isso aqui, gente. Isso é a alegria de uma criança, gente. Não vai derreter, tá, gente? Não vai derreter na mão. Olha a consistência dele, bem durinho. Muito bom. Aí você vai colocar, então, aí no... Vou colocar aqui no confeite. No confeite de chocolate. Isso. Depois desse confeite eu vou bolear ele novamente pra ele não ficar assim, meio assanhado, tá? Fica bem delicadinho. Você não sabe? Você é péssimo pra cozinha também. Você é péssimo? Olha, Pericles, hoje a gente aprendeu a fazer o ponto certo do docinho de festa, viu? Já, já eu vou te dar as dicas, já que você não acompanhou. Você tava lá no portal? Tava na rádio. É, você tava na rádio? Você tava na rádio? Então a gente vai... Eu vou já, já te falar, viu? Os segredos aqui da Zainha. Ótimo, eu quero aprender. Porque é fácil, assim. Aparentemente, né, Zainha? Eu acho que dá pra todo mundo fazer aí praticando, né? Colocando realmente em prática essas suas dicas. Agora a gente vai experimentar. Você vai escolher qual, Pericles? Que dúvida cruel, viu? Eu queria todos. Tem purpurina, tem morango. Em ritmo de carnaval, acho que eu vou pegar purpurina. Tem um bem colorido também. É, pode ser isso também. A gente, então, vai comer aqui os nossos docinhos e a gente vai pro intervalo comercial, viu, Zainha? Eu vou te ir por purpurina. Pronto. Intervalo comercial. Já, já a gente volta com mais Tem de Tudo.